O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês. Já bem melhor da gripe, da tosse também. Está tudo em ordem. Não estou assim 100%, mas já trabalhando normalmente e levando para vocês programas interessantes, bate-papos, produtos. Eu estou com o Cristiano Barzón, doutor Cristiano Barzón da Laborderme. A farmácia de manipulação de sua confiança. Hoje ele está no programa. Vamos falar de produtos, gente. Natural Ceres e também Saborese. Se você não teve oportunidade ainda de experimentar, está perdendo tempo. Nós vamos falar sobre este produto maravilhoso. Eu falo que é uma benção na vida de todo mundo. Tem um bate-papo muito gostoso também com uma outra pessoa depois do Cristiano. Mas eu vou para o comercial e volto já já num bate-papo bem gostoso, descontraído, com o doutor Cristiano Barzón. Abra uma poupança. Poupe, poupe a festa. São milhões em prêmios. Entra nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicrede. Traga a sua poupança para o Sicrede e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial. Então vamos bater um papo? Porque esse homem tem participado de muitos congressos, ele e a esposa da Nessa, e trazendo sempre muitas novidades. Por isso que a farmácia de manipulação Laborderme é este sucesso. Pode confiar, porque ali é tudo muito correto. Esmeri qualidade é a Laborderme. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, obrigado por esse espaço, por esse momento, né? E discutir assuntos de grande importância aí para a população. Verdade. Bom, você e a Vanessa têm viajado bastante, né? Sempre que pode, que tem uma brechinha na agenda, eles participam de muitos congressos. Vocês participaram agora nos últimos dias. Natural Tech? Isso, exatamente. É Farma, é isso? Isso, é Farma. É Farma. E Fiz Pau Sorvete. É isso? Fiz Pau. Fiz Pau Sorvete, gente. Já dá água na boca, não dá? Quando ele falou que ele participou, eu falei assim, meu pai, se tudo aquilo na exporte, lá no Shopping Paladio, é gostoso? O que você está trazendo mais de novidade? Vamos deixar sorvete para terceiro tempo. Vamos começar então com a Natural Tech? Depois, gente, ó. Isso aqui, queixou de bola. Vamos falar das tuas viagens. Isso, na verdade, assim, a gente sempre teve aquela, aquela, aquela questãozinha na mente de que para a gente sair na frente, para a gente inovar, para a gente ter o que existe de melhor, não só no Brasil, como no mundo, né? Hoje o acesso ao mundo está muito fácil, né? Através da internet, das parcerias, dos fornecedores, né? A gente precisa sair daqui, né? A gente precisa buscar essa informação em algum lugar, né? Precisa sair da área de conforto. Exatamente. Então, assim, é da nossa prática mesmo, todo ano, participar de cinco, seis congressos de grande importância, não só no Brasil, como no mundo, né? Porque você tem estandes ali da China, você tem do Canadá, da Alemanha, dos Estados Unidos, enfim, de grandes países de importância. O mundo está ali. Exatamente. Então, até mesmo antes de chegar um produto novo no Brasil, você estando indo, né? Você vai saber o que está acontecendo, você vai saber que produto que está vindo, né? Das tendências, né? E muitas vezes a gente fica aqui, Tamires, talvez isso demora dois anos, três anos para chegar. E você não toma nem conhecimento, às vezes, do que está acontecendo. Exatamente. Então, assim, como a Laborderma, a Natural Series, a Export, tem muita parceria a nível nacional, né? Eu sempre gosto de citar no teu programa, né? Nós temos aromistas, nós temos profissionais de várias especialidades, né? E a gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a gente trabalha com toda a cadeia de fabricação de suplemento, né? Desde a parte de seleção de matéria-prima, seleção de fornecedores, né? Desenvolvimento de um novo aroma, desenvolvimento de um novo produto, né? Então, a gente tem os laboratórios onde a gente participa de tudo isso. Então, a gente precisa estar muito por dentro do que está acontecendo, né? Qual a melhor proteína no momento? Qual o melhor carboidrato? Quais são os melhores aminoácidos, né? O que tem de novo na área de aroma, de adoçantes, né? Então, a gente precisa sair para fora, né? Para realmente estar trazendo essas coisas novas para cá e ter no produto de qualidade, que é o objetivo sempre, né? Através de todas essas participações, você acaba no final tendo um produto de alto nível de qualidade que vai impactar lá no cliente final, né? E é verdade. Doutor Cristiano, já que você falou de tudo, daí o que eu vou te perguntar? É o que nós temos acompanhado bastante na internet ultimamente. é sobre os adoçantes. Perfeito. Por que, né? Que agora, depois de tanto tempo, começaram a falar que o adoçante faz mal. Sim. O que você teria para falar para nós, para os telespectadores do programa da Tamires, a respeito do adoçante? É, na verdade, assim, não só os adoçantes, né, Tamires, como a gente sempre gosta de falar aqui no programa, que é o nosso foco mesmo, né? É a questão de levar para o consumidor final o que existe de melhor, né? Tem para a saúde de todos. Exatamente. Não só na questão dos adoçantes, mas na questão dos corantes, na questão dos conservantes, né? Na questão das próprias matérias-primas em si, né? Hoje dos óleos, né? Das cápsulas oleosas, enfim, dos metais pesados, né? Então, assim, hoje a gente sabe que a gente está num universo, num mundo, e aí se tratando de assunto sobre o nosso negócio, nutrição e medicamento, onde existe uma falsificação uma enorme, né? Então, assim, eu sempre brinco com a Vanessa, às vezes a Vanessa demora 10 dias para fazer as compras, né? Por quê? Porque ela analisa muito. Mesmo que você tenha um fornecedor ali de 20 anos, né? A Laborderma, ela tem mais de 3 décadas no mercado, né? Verdade. Então, a gente tem fornecedores ali de 20, 25 anos, né? Então, mesmo tendo esses fornecedores, ainda você precisa analisar cada matéria-prima, porque você vai comprar um ômega 3 hoje, você imagina, existe 20 tipos de ômega 3, né? Às vezes a população, ela tem a grande noção de que o ômega 3 é bom. Só isso, né? Então, cabe a nós, que é profissionais, e a gente realmente entende muito a fundo essa questão da matéria-prima, do controle de qualidade e tudo mais, cabe a nós levar para essa população qual ômega 3 é o melhor, né? Não só para a questão que ela quer, eu quero para a memória, eu quero para a prevenção de doenças cardíacas, para o colesterol, né? Não só na questão da indicação, mas na qualidade dessa matéria-prima, né? Porque hoje você vai comprar um ômega 3, por exemplo. Você consegue pagar, por exemplo, 50 reais no mileiro de um ômega 3 e você tem ômega 3 que custa 600 reais o mileiro. Ou seja, existe uma diferença enorme, absurda em relação a isso, né? É gritante. Então, assim, a ida nossa sempre, desde a época da faculdade, desde quando a gente iniciou a busca pela informação saindo daqui, ela é justamente isso. Para que a gente causasse uma impressão muito positiva lá no cliente que está usando. Porque hoje é muito legal, gostoso, você ouvir o cliente, nossa, minha pressão estava alta, fiquei um dia sem tomar medicamento, hoje eu tomei, está normal. Então, essa é a grande satisfação, né? E esse é o marketing que eu acho que realmente funciona, né? Que é o marketing boca a boca, né? Você vê um paciente que está entrando dentro da farmácia, que não consegue nem andar por causa do ácido úrico alto, né? E de repente, depois de dois dias, você liga para ver como que ele está, ele está trabalhando. Então, como fazer isso? Realmente levando matéria-prima de qualidade, né? Exatamente. Então, assim, na questão dos adoçantes, a gente tem que tomar muito cuidado com os adoçantes artificiais, né? Então, assim, hoje tem ali um artificial que é mais natural do que os outros artificiais, a gente brinca, porque às vezes é extraído de uma planta, né? Mas a maioria dos adoçantes artificiais, eles realmente causam um impacto muito grande, né? Na questão da saúde, né? E hoje você vai comprar hoje esses produtos mais baratos, né? É só os artificiais que são usados. Por quê? Porque os naturais, a estévia, por exemplo, que a gente utiliza hoje, a estévia é quase 100%. Os produtos, é, com estévia. É um produto muito caro, né? Então, assim, quando você coloca esse adoçante no produto, ele já vai impactar no preço final. Aí você imagina, eu tenho o whey protein para colocar, eu tenho os grandes corantes naturais que a gente fala para colocar. Então, quando você coloca tudo isso de primeira linha, com qualidade, o produto final, ele fica mais caro, né? Então, a indústria não pensa muito nessa política que nós temos. A indústria, ela quer vender, ela precisa de volume e ela quer ter preço, ela precisa ter preço, né? E o mundo da internet, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Porque ali você pesquisa preço, né? Mas o que você está adquirindo? Será que realmente é o que você quer? Né? Então, a gente tem muito cliente que tem essas dúvidas no próprio balcão, né? Muitas vezes compra produto, deixa encostado, não toma. Por quê? Vai analisar, realmente não tem procedência. Hoje você pega rótulos de empresa que não tem nem CNPJ no rótulo, né? Então, ou seja, você não sabe se a empresa existe, se não existe. E que as pessoas não prestam atenção nisso. Não, compra. Compra pelo nome, pelo marketing agressivo que é feito, né? Pelo apelo que aquilo vai trazer, pelo bem-estar, né? Por um site bonito, por uma embalagem maravilhosa, né? Se você analisar, é uma propaganda enganosa. Exatamente, existe muitas, né? Então, assim, o nosso papel é justamente alertar a população. Existe muita coisa boa na internet, muitas empresas excelentes na internet. Tem que tomar cuidado. Precisa saber o que eu quero comprar. Eu quero comprar uma roupa, quero comprar um sapato, quero comprar um celular. É uma coisa. Não, eu quero comprar um bem para a minha saúde, que eu vou ingerir um suplemento, um medicamento. É outro porém, né? Totalmente diferente, né? Eu não posso ter o mesmo critério de avaliação, né? Então, a gente procura justamente sair, buscar informações, para a gente entender realmente o que está acontecendo no mundo, né? E conhecer melhor o nosso fornecedor, né? Quem é o nosso fornecedor, né? Será que ele tem todas as licenças necessárias? Será que ele está trabalhando dentro da lei, da legislação, do que é permitido pela Anvisa, assim como nós, né? Então, a gente precisa ter um conhecimento muito grande em relação a isso. Porque a gente trabalha com mais de mil itens, né? Então, eu preciso, às vezes, de 20, 25 fornecedores para atender a minha demanda. Então, eu tenho que ter um critério de seleção muito grande em relação a isso. E é isso que a gente foca na questão do teu programa, é isso. Eu falo de produto, eu falo de sorvete, eu falo de uma coisa ou outra, mas o foco principal é fazer a população entender que, realmente, uma vitamina C importante é, mas qual vitamina C, né? Então, você tem que fazer esse questionamento. É simplesmente qualquer vitamina C que eu comprar? Não, não é. Existem vários tipos, né? Então, às vezes, junto com aquela vitamina C, está vindo outras coisas muito ruins ali no meio, né? E basta você ter um controle de qualidade, igual nós temos, né? Então, assim, toda a segurança que a gente passa para o paciente é através do controle de qualidade, né? Porque toda a matéria-prima que a gente compra, Tamires, ela é avaliada com o maior critério necessário, né? Então, assim, a gente passa dois, três dias só analisando as matérias-primas que chegaram, né? Então, assim, isso faz o quê? Nos passar uma segurança do produto que está indo para o paciente, né? Então, é um produto que tem lauda, é um produto que o paciente consegue rastrear, desde a saída lá do país de origem, até a importadora, até a chegada a nós, né? Hoje, a Laborderme, ela já conta com uma distribuidora, né? Nós temos hoje uma importadora, né? Nós fazemos parte de uma cooperativa, onde nós compramos a nossa própria matéria-prima de fora. Então, ou seja, olha o tanto que a gente trabalha, a gente corre atrás para garantir o produto final, né? Então, nós temos um controle de qualidade para analisar a matéria-prima, nós temos uma distribuidora e uma importadora para importar isso de fora. Ninguém imagina o trabalhão, né? Exatamente. Então, não é só conhecer meu fornecedor. O empenho. Exatamente. Então, tudo isso gera custo muito alto também. Então, muitas vezes o produto é um pouquinho mais caro, é, mas ele tem ali o porquê que ele é mais caro, né? Então, a gente se preocupa com tudo isso. Então, hoje, a Laborderme praticamente importa tudo de fora, né? Então, ela consegue trazer tudo de fora. Por isso que essas feiras são importantes, não só as nacionais como as internacionais, porque a gente conhece o fornecedor lá de fora. Eu sei quem é o meu fornecedor da China, eu sei quem é o meu fornecedor de aroma do Japão, eu sei quem é o meu fornecedor de aminoácidos do Japão, dos Estados Unidos. Então, a gente conhece isso aí. Então, você consegue rastrear a mercadoria, né? Você consegue rastrear. Agora, quando você pega um rótulo que não tem nem o CNPJ, né? Então, você fica muito em alerta, né? Como não tem, né? Se a Anvisa, a primeira coisa que exige é isso. Então, se ele não tem, é porque ele não passou pela Anvisa. Se ele não passou pela Anvisa, ele não tem registro. Se ele não tem registro, você não sabe o que você está tomando, né? Então, assim, tem que ter bastante cuidado em relação a isso. E é verdade. Olha que dicas importantes, né? Que o doutor Cristiano está trazendo no dia de hoje. Gente, nós temos muito o que falar das feiras que ele participou, mas eu estou ansiosa para a gente poder falar do Natural Ceres e também Saborize. É o que eu falei para vocês antes. Vocês não fazem ideia a importância que é você estar consumindo. É para a sua saúde. É um alimento indispensável, veja-se, para todos. É o Natural Ceres e o importante e o mais gostoso é que tem o Saborize. E de vários sabores. Exatamente. Vamos falar um pouquinho a respeito? É, o Natural Ceres, na verdade, é uma pesquisa de basicamente nove anos. Então, assim, se lançou a XPN e para depois vir a Natural Ceres. Então, desde 2014, nós fabricando medicamentos, suplementos, cosméticos, dermatológicos, enfim. A gente tem 25 anos praticamente na área, né? Então, a gente viu a necessidade de ter uma linha de suplemento também, né? Porque uma coisa é você propagar, Tamires, algo que não é você que fabrica, né? Por mais que você conhece o fornecedor, por mais que você conhece a empresa, por mais que tenha ano. Mas existe uma desconfiança ali, né? Porque você não está vendo o que está sendo fabricado, você não está acompanhando o que está sendo comprado e colocando ali dentro. Então, a gente, como a gente tinha tudo na mão em relação a medicamento, dermatológicos, cosméticos, a gente quis ter a nossa linha de nutrição também, né? E a Natural Ceres, ela vem, assim, cuidar de uma dor imensa no mercado, que é a questão do sabor, né? Porque hoje a Natural Ceres, ela trabalha só com produtos puros, né? Então, assim, se você vai comprar um whey, ele é puro, ele não tem sabor, ele não tem corante, ele não tem adoçante, né? Se vai comprar um colágeno, é a mesma coisa, uma glutamina, a mesma coisa, a creatina, a mesma coisa. Todos são matérias-primas puras, né? Do jeito que vem do fornecedor, é embalado no pote e é dispensado para o cliente. Para quê? Para que ele possa ter o máximo de valor nutricional possível. Então, ele vai ter menos gordura que o concorrente, ele vai ter menos carboidrato, ele vai ter mais proteína, tudo que ele precisa de bom, ele vai ter no máximo na parte de suplementação, em todos os sentidos, seja as cápsulas ou seja os pós, né? E aí, o que a gente criou? Como o cliente, ele vinha há muito tempo, a gente vem pesquisando, e ele vinha há muito tempo tendo bastante problema em relação a sabor, porque hoje no mercado você compra um pote de chocolate, você vai tomar até acabar o chocolate, né? Então, assim, às vezes é um pote que dá para 30 dias, o cliente chega no décimo dia, ele não aguenta mais tomar chocolate, aí ele começa a misturar um monte de coisa ali. Coloca café solúvel, pasta de amendoim, troca com o amigo, né? Toca, uma salada. Exatamente. Às vezes quer preparar um prato em casa salgado, taco de chocolate ali, não consegue. Quer preparar um prato doce, às vezes ele quer fazer um produto lá, base de limão, mas tá com um produto de cookies, talvez não combina, né? Então, a gente foi ajuntando todas essas informações e criamos a Natural Series. Então, hoje a Natural Series, sem dúvida nenhuma, é uma linha de suplemento mais completa e mais pura do mercado, não tem outra, né? Eu também acho que é mais completa. Nós somos a primeira marca do Brasil a separar o aroma do produto, então, por exemplo, o cliente compra um pote de whey protein, por exemplo, proteína isolada, ele tem 14 doses, então ele vai dar para 14 vezes. Ele vai escolher qual aroma ele quer tomar, então ele vai personalizar o aroma dele. Então, o sachezinho, ele é vendido individual. Então, se ele quiser levar o pote puro para casa, ele pode levar, tranquilo. Mas eu quero tomar morango hoje, quero tomar limão amanhã, chocolate, e depois, com um único produto, ele consegue variar o sabor através do Saborize. Então, isso realmente vem curar uma dor imensa do mercado. A gente começou ali, basicamente, em janeiro, a comercialização só pelo e-commerce, né? E está um sucesso, assim, maravilhoso, sabe? Não imagino! A gente vai começar agora, no mês de julho, a fazer os primeiros anúncios patrocinados, né? A visitar os primeiros profissionais prescritores, né? Vários deles já pediram visita, né? Inclusive hospitais também, né? Que bom, que bom! E, então, a gente vai começar a estar visitando para levar para todo mundo, realmente, o que é o Natura Séries, os diferenciais do Natura Séries do mercado, né? Muito paciente idoso, que tem muito problema em relação ao sabor, né? Então, hoje você leva ali, são seis sabores hoje, Tamir, está sendo pesquisado mais seis. Então, em breve, daqui dois meses, a gente vai lançar mais seis sabores. Vão ser doze sabores no arsenal de tudo. Olha que novidade boa! Então, se você quiser, hoje você pega ali um pote de whey ou de colágeno, o que você quiser, da sua preferência, e você escolhe a quantidade de aroma que você quer. Eu quero três chocolates, cinco de morango, um de baunilha, quero provar o cappuccino, que eu nunca provei, né? Então, assim, você tem essa flexibilidade de você personalizar o aroma. Então, a Natura Séries, o grande diferencial dela é esse. E não me caia na bobagem de comprar o produto e colocar açúcar, gente. Daí estraga tudo. É, o Saborize, na verdade, Tamir, ele é um sachê onde a gente não usa corante. Então, por exemplo, ele é adoçado com estévia, né? Sim, sim. E aí a gente utiliza... Não tem caloria? Não, praticamente zero. Aí ele tem ali, por exemplo, no morango ele tem a beterraba, então o extrato concentrado da beterraba, que dá a cor vermelha para o morango. O laranja tem o urucum, então o extrato concentrado do urucum que dá a cor para o laranja. O limão tem a clorofila. Então, assim, é tudo produtos naturais. Não tem corante, não tem conservante, né? O cacau, ele dá cor para o aroma de chocolate, né? Então, não tem um corante lá de... Então, é super saudável. Não tem um corante de cacau, né? Eu fico salivando só porque, gente, lembra que nós fomos para a cozinha, né? Eu não esqueço, o doutor Cristiano fez para mim, ele fez uma dose, um copo e saborizou. E foi com baunilha. Gente, que delícia! Exatamente. E muito gostoso. E o legal, assim, que você tem uma fórmula extremamente limpa, a gente bate muito em cima hoje, né? Hoje você vai comprar uma barrinha de proteína, não tem como. Você olha a formulação, você vai comprar uma pasta de amendoim hoje, né? É complicadíssimo, né? Praticamente, a indústria está igualando o suplemento com aquele produto do mercado ali, né? Com aquele doce do mercado, né? Então, assim, suplemento a gente precisa entender que eu tenho que obter o que existe de melhor e o que existe de melhor não é tão delicioso igual você comer um doce. Não tem como fazer essa comparação, né? Então, a Natural Ceres é uma fórmula mais limpa do mercado. Ela traz só ali a beterraba, o aroma é todos idênticos ao natural, a gente utiliza e naturais, né? E você consegue ter um sabor super agradável, super tolerante, né? Pra você utilizar e variar da maneira que você quiser. E o mais legal também é que com o whey protein, por exemplo, com o colágeno, como ele é puro, ele é neutro, você consegue fazer pratos doces, pratos salgados em casa. Então, isso também não te impossibilita de enriquecer qualquer produto que você vai fazer. Quero fazer um sorvete, eu preciso enriquecer proteína nesse sorvete. Vou utilizar, não tem sabor. Então, se você fizer de chocolate, sorvete, de creme, brigadeiro, ele vai se adequar ao sabor do sorvete, né? Então, é um produto, assim, não tem desperdício. Você consome até o final, porque se você enjoar dos cinco sabores de morango que você levou, você já pula pro chocolate. Enjoou do chocolate, já pula pro baunilha. Enfim, volta pro caputino, tem o limão, tem a laranja, né? Então, assim, é um produto fantástico, né? Imagino. Agora, nós temos o verão sempre bem rigoroso, né, doutor Cristiano? Aliás, acho que está no mundo inteiro quase, nosso calor está bem excessivo mesmo. Se eu colocar a minha dose no liquidificador, um pouquinho de gelo e o meu saboreze, tranquilo? Perfeito. Na verdade, o saboreze, ele é um aroma profissional feito pra suplemento. Ele não altera nada se eu bater? Nada. Ele é um aroma profissional feito... Eu pensou, gente, a delícia diz, é um cheiro. É, ele é um aroma profissional feito pra suplemento. Porém, hoje nós temos mães utilizando o nosso chocolate pra saborizar o leite da criança. Ai, que bom. Não usa o achocolatado, né? O achocolatado é riquíssimo em açúcar. É riquíssimo em açúcar. Na verdade, pra não dizer que é só açúcar, ele é muito riquíssimo em açúcar. Então, você imagina a vantagem que essa criança vai ter, né? Porque normalmente a criança utiliza todo dia, né? Enquanto você fala num uso contínuo, isso agrega numa repercussão muito maior, né? Então, você imagina, ingerir aquela quantidade de açúcar só naquele produto todo dia, né? E depois você tem refrigerante, os carboidratos, enfim. Então, se eu puder reduzir, ótimo. Tem gente utilizando, por exemplo, clientes, por exemplo, no escritório, no banco, utiliza o limão pra saborizar a água, né? Ah, eu não consigo tomar água. Mas quando eu tenho um saborzinho de limão ali, nossa, eu consigo beber inteiro, né? Então, assim, ele tem várias utilidades, né? Cada sachê, ele saboriza 200 ml. Então, 200 ml do leite, 200 ml do suplemento, 200 ml do colágeno. Então, independente do produto que você comprar da Natural Ceres, um sachê vai ser equivalente a uma dose. Então, utiliza o sachê completo e aí você já fez o teu shake pronto. Super prático, Tamir. Você pega o suplemento, coloca na coqueteleira, né? Pra quem faz academia, exercício físico. Tira o sachê, abre o sachê, coloca dentro da coqueteleira e leva o pozinho pra academia. Chegou na hora de tomar a mesma coisa que você faz com o suplemento normal. Só adiciona 200 ml de água, mexe e toma. É uma refeição super prática e rápida. Você tá falando assim, eu vou te fazer até a última pergunta. Tem criança que tem, por costume ainda, da mamadeira de manhã. Tem um ano, dois anos, aí tem. Perfeito. O que que tem pra essa mãe, por exemplo, que eu já vi e conheço, o primeiro mamar da criança de manhã é o chá de maté e leão, vamos falar assim. Perfeito. Que é rico, cafeína. Perfeito. E não é saudável. Sim. Né? O que que essa mãe pode dar pra sua criança de manhã? É, por exemplo, na verdade, quando se trata em criança, né? Quando se trata em gestante, em lactante, a gente fala de um assunto um pouquinho mais complexo, que aí depende de um profissional fazer análise, né? Sim, sim. A gente tem várias coisas que poderia estar usando hoje. Mas ela pode usar tranquilamente o saborese. Sem problema nenhum, com certeza, né? Aquela criança ali acima dos dois anos, né? Que já tá liberada pra comer de tudo, né? Sim, sim. Sem dúvida nenhuma, é o caminho, é esse, né? Não só o saborese, como, por exemplo, a opção do sorvete, por exemplo. Aquele sorvete foi desenvolvido não só pra adulto, mas pra criança também, né? Um espetáculo. Então, assim, são formas de você nutrir o ser humano, seja criança, seja o adulto, sem os níveis altos de açúcar, de gordura, de sódio, né? De conservante, de corante. Então, assim, é uma nutrição perfeita, né? Passa pelo médico, passa pelo nutricionista, e você pode ter certeza. Eles vão saber analisar certinho a necessidade deles, em cima da necessidade de cada um. O próprio profissional, que trabalha muito em parceria conosco, ele vai saber o produto ideal, certo, pra poder utilizar. Mas, assim, o saborese, ele pode ser usado pra qualquer pessoa, pra qualquer momento, pra saborizar qualquer produto. É porque o açúcar, ele inflama o organismo. Exatamente. A gente sabe disso. Porque eu sempre falo que o açúcar, se você fizer um alimento com açúcar e deixar um pouco fora da geladeira, o que que acontece? Sim. Ele fermenta. Sim. Ele fermenta. Estragou o produto, né? O alimento. Então, sempre tem que cuidar muito. E aí, ó, o doutor deu a dica, saborize, dá pra você, mãezinha, saborizar, então, aquela mamadeira, às vezes você já compra um leite, né? Exatamente. Quem não tem gosto, leite, você coloca açúcar, então, vamos partir pro que é mais saudável. E a Labordernum tem tudo isso pra vocês. E logo, logo, estará chegando mais saboriz, então, vai ficar um espetáculo. É, e o legal é que o saboriz, ele já traz tudo, né? Ele já traz a cor, já traz o doutor e já traz o sabor. Então, é simplesmente adicionar ali, mexer, não precisa colocar mais nada. Ele já foi feito exatamente pra levar a praticidade. E é um sachezinho muito pequeno, né? É. 7 centímetros por 7 centímetros. Então, assim, você coloca 3, 4, 5 na bolsa, tranquilo, é um produto super prático, né? Você pode levar a bolsa. Então, é uma alternativa interessante, não só pra suplemento, como pra qualquer outra refeição durante o dia, né? Verdade. Eu teria muito, mas muito mais perguntas pra fazer para o doutor Cristiano. Vamos deixar um pouquinho pra próxima. E ele vem com todas as informações. Vocês perceberam que hoje o nosso bate-papo foi um bate-papo bem produtivo e informativo pra vocês, então, você que gosta, né? Você que cuida da sua saúde, que se preocupa com a sua saúde. Eu percebo que hoje as pessoas, principalmente as pessoas mais maduras, elas se preocupam muito com a saúde hoje. Muito mesmo. Então, o caminho certo, Laborderme, é a sua farmácia de manipulação e sua confiança. 30 anos aí na cidade pra melhor te servir e vamos torcer aí, né? E orar a Deus que continue por mais 30, mais 60 anos e assim por diante e sempre oferecendo o melhor para a sua população. Perfeito, Tamires. Mais uma vez, agradecer você, agradecer a todo o público de casa, né? Pela audiência de sempre, né? Um abração pra Vanessa, pro Cristiano Henrique que tá nos assistindo, pra toda a equipe Laborderme, Natural Séries, pessoal da Exporte. Um abração a todos. É isso aí, gente. Pessoal lá do sorvete, né? Do Shopping Palácio, um abraço pra vocês que Deus abençoe. E também a Josi, né? A Josi que sempre vem no programa também. Vem com as filhas, que é uma graça. A gente se divertiu muito. Ela veio, né? Trazer, mostrar os kits para o dia dos namorados aí, que foi um espetáculo. A família em peso. Foi muito bom e inesquecível. Eu fico por aqui com o doutor Cristiano Barzon, da Laborderme. E volto daqui a pouquinho com vocês, porque tem mais uma matéria bem bacana pra vocês. Muito obrigada, doutor. E até a próxima. Eu vou e volto já. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos, a casa da moda. E hoje eu vim mostrar pra vocês, mulheres, o que chegou na Casa Matos para os dias frios. O tricô está, olha, em peso neste inverno. Aliás, já começou ano passado, né? Mas eu quero mostrar pra vocês. Olha o que chegou na Casa Matos. Cardigan. Você pode usar com uma blusinha branca, uma preta, uma laranja, o que for. Por quê? Tudo combina bem compridinho com o bolso. Então, gente, show de bola, só de pegar, porque está friozinho, né? Olha também o que chegou. Os blusões de tricô estão lindos. Um bem diferente do outro. Pra aquelas mulheres que não gostam de blusinha fechada. Eu estou usando uma que chegou ontem. Aquelas mulheres que não gostam de usar blusas de tricô fechada, como eu estou usando, tem de botãozinho. É os casaquinhos. Lindo. A minha mãe gosta. Eu comprei um aqui na Casa Matos ano passado e dei pra minha mãe. Ela adorou. Olha o rosa. Todo piludinho, bem quentinho pra vocês. Pra usar com calça preta, calça bege, uma calça marrom, calça branca, calça rosa, uma calça pink. É tudo lindo. Hoje está tudo bem colorido, né? Esse aqui já é meu. Já falei pras meninas. Esse aqui é meu. Olha só pra você usar com jeans. Gola alta. Com zíper. Está muito quente. Você abaixa o zíper. Está friozinho. Você rega o zíper. Olha que lindo. muito bacana mesmo pra você fazer a diferença nos dias frios. Olha esse aqui. Eu sempre falo que você tem que usar as cores que te dê luz, que te deixe bem. E a Casa Matos está preparada, esperando por vocês com todas essas maravilhas. Olha essa banca aqui. Muitas novidades em blusas de tricô pra vocês nos dias frios. Venham para a Casa Matos e confira o que eu estou te falando. Utilize o Crede Matos e faça as suas compras. E você aqui vai fazer em formas de pagamentos bem suaves. Casa Matos esperando por vocês. Já de volta do nosso comercial. Já estou aqui com o Luiz Gonzaga. Essa pessoa muito querida. Ele passou pelo programa, deve estar fazendo uns 3 anos e meio, pra 4 anos, calculo eu. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Camilice. Muito bom te ver. É uma honra. É bom te ver e bem. Muito obrigado. É uma honra estar aqui diante de ti. Admiro muito o seu trabalho, né? Muito obrigada. Muita alegria e muita gratidão por estar aqui. Eu também. Muito feliz em te ver e bem. Luiz Gonzaga, você já tem livros. Eu lembro que na época, quando a gente se viu a última vez, você me deu um. Que é muito lindo, é gratificante. Um trabalho muito bem feito. Umas fotos lindas, com uma resolução impecável. Vamos falar um pouquinho a respeito do teu trabalho, né? E você deve gostar muito da fotografia. Você está fotografando até hoje? Sim. Na verdade, eu trabalhei no mercado financeiro muitos anos, né? E ao me retirar, eu senti muita necessidade de me reencontrar com alguma coisa que me mantivesse atuante. Atuante, ocupado. Me mantivesse ativo, né? E com coisas boas. Então, e eu me reencontrei na fotografia, né? E com base nisso é que nós produzimos o livro a que você se referiu e que fez muito sucesso. E que eu tive o prazer de te presentear, né? Agora, mais feliz ainda sabendo que você gostou. Não, adorei. Autografado por ele e tudo, viu? Muito bacana. Agora, você entendia de fotografias? Ou não entendia nada e começou e deu tudo certo? Desde adolescente, eu fotografava com a máquina Kodak, aquela de rol de filme, pequenininha. Mas era tudo... Eu tive. Era muito caro para revelar, era muito caro para comprar filmes e tal. E aí, eu tive que me ingressar na atividade laboral e com isso eu me afastei bastante da fotografia. E eu só voltei quando deixei o mercado financeiro. Mas aquela sementinha da fotografia já estava plantada lá atrás, desde aquela maquininha Kodak, né? E aí, a gente voltou com tudo, né? Quando descobriu de novo e, além disso, a descoberta da fotografia de natureza, que me conecta muito com a natureza e que me conecta muito com Deus. Amém. Então, isso me fez renascer e isso me mantém vivo. E é verdade. Tem coisa a falar que natureza, né? É, a natureza é uma maravilha, né? É tudo de bom. Eu vi Deus lá. É, é tudo de bom. E a natureza é tão linda. É verdade. Mas, às vezes, as pessoas não olham desse jeito, né? Vão destruindo a nossa natureza. Gostaria que eu fosse mais bem cuidado. É. É. Mas ainda resta esperança. Agora, você acha que a fotografia, vamos falar, o seu trabalho, pode transformar a vida das pessoas? Eu acredito bastante no poder transformador da fotografia, porque ela educa as pessoas e ela mostra às pessoas, sobretudo aos jovens, às crianças, aquilo que elas ainda não conhecem. Ela transporta as pessoas para aqueles lugares onde ela não consegue ir, ou não tem, naquele momento, condições de ir. Há muito tempo, eu tirei muitas fotos aqui na bacia do Rio Paraná, e ao chegar aqui em Umarama, as pessoas perguntavam, nossa, que maravilha que é isso? Onde que é isso? E as pessoas não sabiam onde que era, estando aqui a 100 quilômetros de distância. Então, perto. Significa que quem não conhece o que tem, não sabe como preservar. Então, eu acho, sim, que a fotografia tem um poder transformador, um poder educador e pode levar as pessoas a lugares inimagináveis. Por isso que você quer divulgar a fotografia? É isso que me move na fotografia, mas não só isso. A arte que ela representa também, né? O que envolve, às vezes, uma foto. Envolve todo um sentimento, toda uma vontade de viver em torno dela. Agora, de que forma que você, como fotógrafo artístico, e que já faz fotos lindas há tanto tempo, são fotos que te prendem? Ver também, hoje, será que as pessoas hoje pegam aquela fotografia para guardar de lembrança ou fica só aquela fotografia de celular que amanhã ou depois você apaga? Eu respeito a fotografia de celular, né? Todo mundo usa, né? Não seria eu que a condenaria. Mas a fotografia de maior resolução, de maior qualidade, que exige investimentos, ela sim pode ser guardada, né? Inclusive, tem materiais que podem ser guardados por 200 anos, material museológico, né? Que serve de documentação para gerações. Mas não é sempre que a gente consegue atingir. Nos causa muita alegria quando a gente vê uma criança, um jovem vir abraçar-nos e dizer nossa, que lindo, com o olhar brilhando. Então, isso é uma semente. E alguns sim compram, alguns guardam, mas não são muitos. Muita gente acha muito lindo, ou não tem condições, ou não quer comprar, ou não quer investir, né? Mas, apesar disso, a gente continua fazendo, porque a gente ama aquilo que faz. E quem sabe, né? Quem sabe desperte o desejo das pessoas. Eu gosto muito ainda de pegar um álbum de fotografias e olhar um álbum de fotografias. É sério. Porque cada fotografia tem a sua história, depois já tem mais outras fotos ali. E a tua memória vai, a tua imaginação, né? Sem dúvida. Você viaja com a fotografia. Exatamente. Você olhando uma fotografia, você viaja. Vamos imaginar, eu estou aqui agora, né? Alguém vai me fotografar e eu vou ver esta fotografia daqui uns 10, 15 anos. Eu vou lembrar dessa fotografia, onde foi tirada e que ano. E daquele momento. E daquele momento, com quem eu estava. Então, é muito bom poder relembrar. Sem dúvida alguma. Nossa, eu acho maravilhoso o álbum. Sério, pode me chamar de antiga. Não sou jovenzinha mesmo, né? Mas eu gosto muito de fotografia, gente. Porque, às vezes, você faz uma foto de um momento muito importante com o celular. Às vezes, você acaba apagando sem querer. Às vezes, a memória do celular está cheia e você vai apagar umas fotos. Que aquela fotografia de momento que você fez era muito importante. Mas, passado um tempo, você já não acha que é importante e apaga. Isso é ruim. Eu fico muito triste. Eu estou falando daquilo que eu acabo fazendo. Você, Luiz Gonzaga, entende que a fotografia artística é valorizada por todos hoje ou não? Nós achamos que, principalmente, a parcela da juventude ama ver aquilo que nós fazemos. Sim. Mas, a sociedade em geral, os investidores em geral, eles não veem isso como um nicho de investimento. Eu sonho que um dia essa fotografia seja muito mais valorizada. Que, por exemplo, os grandes empresários vejam nisso a oportunidade de agregar o nome deles a uma causa como a defesa da natureza. Isso é um tema, hoje, muito vigente, que envolve a questão da sustentabilidade e a longevidade das empresas. As empresas poderiam, hoje, de acordo com a lei, de forma legal, sem nenhum risco, agregar uma parte do seu imposto de renda para investimento em arte, sem gastar nada, porque ela já está pagando o imposto de renda. Na verdade, eu não entendo por que isso não acontece, porque é uma operação ganha-ganha, não tem como perder nisso. É verdade. Ela ganha em imagem, ela ganha em sustentabilidade, ela ganha se envolvendo com a sociedade, se envolvendo com a arte, enfim, eu não vejo por que isso não acontece. Contudo, eu continuo insistindo, continuo convidando. Quem sabe? Nós já temos o exemplo do livro, que um grande investidor trabalhou com gente. Eu acho que ele ficou muito feliz, porque nós fizemos um trabalho magnífico, o livro está esgotado, né? Então, convido outros, quem sabe? Mas quem é essa pessoa? Dá para falar? Claro, com certeza, sim. Nós recebemos o apoio do Gazin, do Grupo Gazin. O Sr. Mário Gazin. Abraço, Sr. Mário. O Sr. Mário Gazin. E nós estivemos lá com ele, na sala dele, lá com... Um grande empreendedor. Com a diretoria. Um pessoal maravilhoso, né? É. E é uma empresa amiga da arte, na verdade, né? Verdade. E também é amiga de outros setores que a gente vê na mídia. E maravilhoso, né? Maravilhoso. A experiência foi muito boa. Quem sabe possamos repeti-la. Quem sabe? Né, Sr. Mário? Um abraço para todos vocês. Fica o convite. Fica o convite, exatamente. Sempre falo que é um dinheiro muito bem investido, né? Investir em arte. E as pessoas que trabalham com a arte, às vezes, são tão pouco valorizadas, né, Luiz Gonzaga? Não tem o seu devido valor. A arte, você precisa amá-la. Muito. Se você não amar, você não produz. É. Só que, não só a arte da fotografia, mas as outras artes, depois que entra no sangue, não sai mais, né? Não tem mais jeito. É apaixonante. É apaixonante. A gente não sai mais. Verdade. Acorda, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho as minhas anotações aqui, mas por que que você... Você podia ser um fotógrafo de casamento, você podia ser fotógrafo só de aniversário, né? Ou infantil, ou só uma festa aí da terceira idade, qualquer situação. Por que você optou pela natureza? Você é um apaixonado pela natureza. Mas o que levou você a ter o teu livro, né? Até eu quero dar uma olhadinha. Por favor, me alcança aqui. Gente, é maravilhoso. Bacia dos Bichos. Luiz Gonzaga. Sérgio. O Sérgio não está aqui conosco hoje, mas eu mando um abraço pra ele. Abraço, Sérgio. É, abração pra você. Eu ouvi ele em CX. Então, esse livro é o livro do sucesso, eu falo. E muito lindo. Deixa eu ver se eu posso olhar aqui um pouquinho. Eu quero mostrar pra vocês as fotos Amor à Natureza, Luiz Gonzaga. Gente, é um livro muito bem elaborado, muito bem feito, mas um livro que tem um colorido muito especial. No qual é apaixonante. Então, vocês irão acompanhar aí as fotos, né? Que o Luiz Gonzaga fez. Gente, isso aqui é tudo de bom, né? Então, isso aqui é o cardeal do banhado, é isso? Esse é o cardeal do banhado. Essa foto foi tirada na Argentina. Esse animal está praticamente extinto na nossa região. Ai, que judiação. É tão lindo. Nós tivemos que viajar longe pra conseguir documentar. Nossa, que lindo. E Arara Azul, né? Nós temos aqui o cardeal do banhado, que tem as penas vermelhas. Vermelhas e pretas. É, vermelho e preto. Aqui nós temos Arara Azul, né? Esse animal teve quase extinto também, né? Ele voltou. Estão lindas. Graças a um trabalho que foi feito no Pantanal, né? Ela voltou. E o Maguari? Esse Maguari é uma cegonha americana, né? É muito linda. Que fotos bem feitas. Bom, vocês estarão acompanhando aí, né? Nas imagens. Nós vamos estar passando pra vocês. E o gostoso, né? Que ele fez todo um... Todo uma... Ele colocou no livro tudo direitinho, a respeito do pássaro. E todas as fotos dele bem organizadinhas. Eu fico muito feliz em ver o seu trabalho. Muito mesmo. Falaram em livro? Esse livro estava lá em Brasília, não estava? Ah, sim. Na verdade, essa revista que você... O livro eu tenho. Essa aqui é a revista. Essa revista que você mostrou, esse catálogo, ele fez parte... Ele foi gerado numa exposição que nós fizemos no Centro Cultural do Congresso Nacional em Brasília. E essa exposição fazia referência ao livro. Então, o livro também esteve lá em Brasília. A exposição que nós levamos à Brasília também. Essa exposição também esteve no Museu Histórico Cruz de Souza de Santa Catarina, que é o museu da época do Império. É uma alegria, nós, o Moramenses, alcançamos esses lugares, na minha opinião, maravilhosos. E ele esteve lá, sim. E nós estivemos também aqui no local, é claro que não poderíamos deixar de prestigiar a nossa terra. Nós estivemos no Centro Cultural Schubert também. É. E a aceitação. Olha, foi em todos os lugares, no Centro Cultural, lá no Museu Histórico Cruz de Souza, em Florianópolis, e teve 5 mil pessoas só de assinantes. No Congresso Nacional, a gente recebia telefonema a semana inteira. Viu? Que bom, que bacana. Ficou 35 dias lá, né? Aqui no Schubert, nós ficamos ali de plantão, conversando com as pessoas, foi uma maravilha. É uma forma também de conhecer as pessoas e o pensamento delas. O que elas pensam a respeito da natureza, né, Luiz? A natureza é uma maravilha, né? A natureza é uma riqueza. É impossível não gostar, não amar e se apaixonar. É uma riqueza muito grande, né? É. Uma riqueza muito grande. Coisa que a gente tem no alcance das nossas mãos aí. E cada um de nós pode fazer um pouquinho para torná-la melhor. Sim. E recuperá-la, quem sabe. Verdade. Já que nós estávamos ali falando, né, do seu Mário Gazin, que ele foi um grande apoiador seu aí na arte, que recado você deixaria para outros empresários a respeito da sua arte? Então, eu acredito que o seu Mário Gazin e o Grupo Gazin ficaram bem satisfeitos com o nosso trabalho, né? Nós fomos bem pontuais, entregamos o nosso trabalho. Você, Tamires, que é uma jornalista conceituada... Obrigada. Teve acesso ao trabalho, viu a qualidade do trabalho. Perfeito. E eu acho que sim, eu acho que nós concedemos a nossa arte, o nosso trabalho a esse grupo maravilhoso, que é o Grupo Gazin, que nos apoiou. E eu acho que eles ficaram contentes com isso. Puderam não só agregar a imagem deles a esse produto, como também puderam distribuir isso aos seus clientes, né, aos seus melhores clientes. E considerando que o apoio à arte, através da lei de apoio à cultura, não envolve dispêndio financeiro, porque o empresário já iria pagar o imposto de qualquer forma, eu não vejo motivo porque o empresário não venha a ganhar com isso. Então, esse é o meu recado e fica aqui o meu convite. Não perde em nada. Aliás, eu acho que só ganha. Só vai ganhar. Só ganha. Verdade. Você só ganha com isso. Seja um apoiador aí, né? E nós vamos deixar aí o telefone para vocês no rodapé do vídeo. As pessoas também que quiserem, desejarem ver alguma coisa do trabalho também, nas redes sociais, eu tenho também o Instagram. Então, vamos deixar, já que você está falando, então vamos deixar. Vamos deixar o endereço do Instagram, se quiser deixar um outro contato, fique bem à vontade. Tá bom, é isso. O meu Instagram é Gonzaga Arte. Tem uma parte do nosso trabalho lá, não só esse trabalho de natureza, mas alguns trabalhos também de viagens que eu faço, tanto de Nova York, de Boston, a região de Lisboa, de Portugal, está tudo lá no Instagram que a gente coloca lá. E agora, Tamires, estou me preparando para viajar para a África. Nossa! Exatamente. A gente, nós já documentamos bastante o Brasil, ainda tem muita coisa para fazer. Mas era um sonho antigo, desde 2016, que eu queria ir para a África, né? Então, eu pretendo ir à Namíbia, ficar lá uns 20 dias, já agora na metade do ano, e trazer mais imagens. E se você nos convidar, nós vamos mostrar aqui. Mas é claro que sim. Sempre, né? Nós gostamos de mostrar as coisas novas, coisas diferentes, né? Conteúdo. É um outro mundo, né? É um outro mundo. Espero trazer mais da cultura lá. Nós vamos visitar alguns povos originários, que eu tenho o sonho de ver essas pessoas, como elas vivem, como elas produzem, qual é a cultura. Nós vamos pernoitar, inclusive, com alguns. Olha, que bacana, gente. Então, nós vamos... Eis a questão de você ser um patrocinador aí, do Luiz Gonzaga. Nós vamos andar lá pelos desertos de areia vermelha, né? E lá também tem muitos flamingos, tem pelicanos, vamos fazer navegação de catamarã, no lugar onde tem muitos animais marinhos. Então, eu espero a minha expectativa das melhores, para trazer um material tão bom quanto este, né? E ter a alegria de trazer, de mostrar e de continuar fazendo aquilo que a gente ama. Nós esperamos por isso, hein? Muitas novidades, então, em breve, para vocês. Então, ela está viajando aí para um lugar maravilhoso, que é a África, né? Vai fotografar muitas coisas bonitas, muitos pássaros e lugares. Vamos rodar lá uns 2 mil quilômetros pelo interior da Namíbia e parando em determinados lugares. Quem vai com você? Na verdade, aqui do Brasil, estamos sozinhos. 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 Vai encontrar outra equipe por lá. E encontrar algumas pessoas lá em Guarulhos, né? Algumas pessoas em Guarulhos. Pessoas que amam a arte também. Isso. Nós vamos fazer uma escala em Andesababa, na Etiópia. E depois da Etiópia, no outro dia, nós vamos para Windueck, que é a capital da Namíbia. E de lá, o céu é o limite. Viu? Que bacana. Mas eu vou te deixar bem à vontade, se você quiser deixar um recadinho para o pessoal aí, que está nos assistindo, em qualquer lugar aí do mundo, vamos falar assim. Fique à vontade. Então, é uma alegria estar aqui contigo. Admiro muito o teu trabalho. Obrigada. Eu também admiro o seu. Um abraço para todos que amam a arte. E para aqueles que ainda não amam, fica aqui o convite, né? Para que coloque o seu olho um pouco mais além. Que procure ver um pouco mais na arte, na fotografia, nas outras artes também, na pintura e tudo mais. Porque isso é muito bom para a alma, né? E certamente, naquele pontinho lá pode estar o Deus que você procura. É isso aí. Então, gente, pode entrar lá no Instagram. Vamos repetir o Instagram? É Gonzaga Arte. Gonzaga Arte. Procure lá no Instagram, vocês vão ver um pouco do trabalho dele, porque o trabalho dele é imenso. Mas é isso. Obrigada. E até uma próxima oportunidade, com novas fotos. Obrigado também. Fico à disposição e uma honra ter estado aqui. Eu falo mesmo. Eu vou para o comercial. Tchau. 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 Eu sou a Andressa, estou aqui na Casa Matos e hoje eu vou mostrar algumas novidades para vocês. Tchau. Convido vocês para vir até a Casa Matos e conferir as novidades que estão chegando. Tchau. Tchau.